Fala galera, eu sou o Marcelo Cavalcante e você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto e eu estou aqui na Guatemala, Guatemala, país da América Central. Trouxe um grupo de oito participantes aqui comigo para a gente poder fazer nosso primeiro workshop fotográfico na Guatemala, um país que vai me dar muitas opções fotográficas aqui, tanto de pessoas, de cultura, vulcões, lagos, enfim, paisagem, vida selvagem, tem muita coisa que a gente vai ver aqui, cultura maia, vai ser uma viagem muito interessante, a gente chegou ontem à tarde aqui em Antígua, que é uma cidade histórica, totalmente preservada, muito linda, muito linda mesmo, mas a gente chegou já meio que no final de tarde, não deu para fazer muita coisa, então a gente só deu uma volta pela cidade, deu uns cliques aleatórios ali, só para a gente conhecer um pouco e agora estamos saindo aqui do hotel, são seis e meia da manhã, esse ônibus aqui vai levar a gente para uma outra cidade, agora chamada Titi Castenango, que é uma cidade que tem um grande mercado a céu aberto, mercado de artesanato, mercado de comida, para a gente conhecer também, fotografar lá também, e aí daí para frente as viagens vão se desenrolando e eu vou mostrando para vocês aqui no canal, beleza? Então vem comigo que essa viagem vai ser muito maneira, nossa primeira vez na Guatemala, vamos ver o que vai rolar, valeu! Música 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 Bom, chegamos aqui no mercado central de Titicastenango, uma cidade que basicamente é um grande mercadão. Aqui embaixo de mim, ó, a galera tá fotografando aqui, tem esse mercado de flores e frutas e comida, verdura e tudo, pra trás de mim, enfim, todo tipo de bujinganga também, mas é interessante fotografar aqui a cultura desse povo local, vendendo, comprando tudo aqui ao mesmo tempo, então vamos fazer algumas fotos, especialmente aqui de cima, né, que a gente consegue pegar bem interessante a foto de cima pra baixo aqui, dá só uma olhada. E aí 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 Bom, depois de muita estrada, saímos lá de Titicastenango e viemos aqui pra San Marco La Laguna. Olha esse lugar, cara, na beira do lago Atitlan. Você tem vista pros vulcões que tem aqui na região, esses três vulcões aqui, ó, dois aqui, um aqui. E a gente vai fotografar agora essa cena de final de tarde aqui, com os vulcões, o lago que tá bastante mexido, funciona bem aqui com uma longa exposição, filtro de dez stops, enfim, todo o cenário pronto pra galera fotografar. E o pessoal tá ali, já se organizando pra montar equipamento, pra gente começar a fotografar esse final de tarde, vamos nessa. Bom, começando os trabalhos aqui, botei a câmera aqui, ó, bem baixa no chão, ó, aqui embaixo pra poder pegar essas pedras no primeiro plano, o lago no fundo dos dois vulcões ali que tão com uma nuvem que não sai. Então, como elas tão paradas ali, quer dizer, tem movimento, né, mas elas não conseguem liberar a ponta do vulcão, eu vou usar logo uma longa exposição pra borrar bem essas nuvens, que a cor tá ficando muito boa, final de tarde aqui tá lindo. Então, vou colocar aqui o filtro 1.2, ND graduado, pra poder segurar um pouco a luz do céu em relação aqui onde eu tô, porque realmente já tá numa sombra boa, e logo depois o dez stops pra poder fazer a longa exposição aqui. Então, já saio de uma configuração aí com 15 de velocidade pra poder já jogar pra um minuto de exposição, fazer isso aqui ficar tudo paradinho, vai ficar maneiro, vamos lá. Bom, troquei de locação aqui nessa região, dessa beira do lago, pra pegar um outro lugar que tem um resto de pira aqui, né, uns pitocos aqui pra fora d'água, vai ficar bem legal na longa exposição também. E o primeiro plano também é interessante, tem umas graminhas aqui, tá bem bonito, vamos ver o que que sai aqui. A luz já meio que tá morrendo ali, mas ainda tem alguma coisa pra gente fotografar, vamos lá. Bom, a galera terminou de jantar aqui, o hotel fica bem aqui atrás, na frente do lago, então a gente vai fazer agora uma sessão de astrofotografia, porque o céu tá limpinho, só que tem uma lua nascendo daqui a pouquinho. Então, vamos aproveitar agora, fazer a sessão de astrofotografia aqui, com essa cena dos vulcões, né, e o céu aqui todo estrelado, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.